E ae, eu sou a Gabi e hoje o pessoal foi jogar pra vocês Overwatch aqui Finalmente, cara, o que que eu jogo aqui? Jogar contra IA? Não, Arcade, as conto, Caos? Não, o jogo, perdão Como é jogar o jogo normal? Não, não quero treinar nada Eu estou pronta, já fiz tutorial, ainda não joguei E cara, eu queria muito jogar esse jogo, desde a primeira vez lá que tinha pra se inscrever pro beta Eu me inscrevi, e finalmente eu consegui aqui, que milagre, eu não acredito Consegui aqui, e agora eu vou jogar Aiii, entrou, entrou Gente, estou muito Estou muito empolgada, estou pior que criança com o doce Tem uma baixada aqui, tá? Muito alto Olha, eu sou o Gabi Eu sou o Gabi, eu sou o Gabi Eu quero jogar de Diva Mano, olha isso Não dá, não dá, olha a Diva Piu, ai meu Deus do Nossa, dá pra jogar dois de Diva O que tem que fazer? Meu Deus Meu Deus Já começou? Dá pra mudar de herói? Eu não sei o que eu estou fazendo Eu não sei quem eu sou Estou numa nave Pra onde eu tenho que ir? Pra onde eu vou? Tem uns barulhinhos robóticos Cinco Quatro Deis Dois Começa, 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 começa Começou Vamos lá Eita Eita Cara, os gráficos eles estão bonitos Eu gostei muito dos gráficos Eu gostei muito do estilo clean do jogo em relação Como voa Como voa Será que o shift? Eu quero voar Alguém está me atirando Ali Meu Deus Não, vai ali Talvez de quem é que estão me atirando? Ali Ali Meu Deus, eu viro muito mal Como o cara voa? Eu quero voar Eu quero pegar Hill Cadê minha vida? Nem parece que eu joguei tutorial Putz, eu dei o shift Ah, é no shift que ela voa Calma Tem que carregar O que está acontecendo? Acho que essa seria a minha real Esse seria eu dentro de um robô Tipo, eu vou ficar lá pedindo todos os botões Eu não sei o que eu estou fazendo Tô atirando WTF? Me destruíram Meu Deus, o Tracer Cara, está muito rápido desde que a minha sensibilidade Está escrutinante rápido desde a minha sensibilidade Vamos lá Eu nem sei o que eu faço Parece que a gente está perdendo Vamos lá Não, a gente ganha isso Toma tiro, toma tiro Eu fico parada no meio do bagulho atirando Super gênia Por que eu estou tão lento? O que você faz? Como que tira esse mech? Eu não sei fazer Eu não sei jogar esse jogo Eu estou voando Meu Deus, alguém está se auto-explodindo aqui Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo Esses caras não morrem Oh, mas tem um Os heróis nunca morrem Isso aí Eu não morro não Nossa, tem um cara nosso que está tipo lá em cima Você está vendo? Tipo ele está lá em cima Eu quero tirar o meu especial Eu quero tirar o meu especial Filha da mãe Sai pulando Para de pulando Vai, vai, vai Vai especial O que é isso? Acabou? Acabou? Eu quero tirar o meu especial Eu quero tirar o meu especial A gente perdeu Note Satinhado Tem um cara meditando aqui, voando Uma Tracer Esse cara aqui parece o cara do... Como que chama? Do Sword Art Online Todos os sistemas funcionando Estou pronta para decolar Gente, começa Estou perdida Estou perdida Estou completamente perdida Vamos, gente A gente tem que ganhar Não posso perder Esse cara aqui, ele anda voando Ele está olhando o anda Ele voa Voa andando Eu não sei... Ele medita voando Tu me toca Vamos pegar, gente Pega essa parada aqui Tem um mecha Eu não tenho medo De nada Ai, tá... O que o cara está fazendo? Tem um mecha escudo A gente já deixou os caras pegar de novo Matei Otaku Tem que voar Voa Ah, entendi Ai Caramba, quebraram meu... Meu... Minha roupa Minha roupa roubou Nossa, Tracer é vida louca, cara Ela vai na cara Ai, filho da mãe Que mentira Como esse cara me matou Vou trocar de herói Que que essa mulherzinha faz? Cara, ela é muito da hora Ela tem as asas do Tyrell Peraí, eu acho que isso aqui é um healer Véi, sei lá como joga com isso Vamos jogar de Tracer A cavalaria chegou Que isso, meu? Olha isso, muito louco Show Boa Ta... Ela volta, tipo, pra trás Meu Deus, que bicho que é aquele, meu? Ele é muito explosivo Cara, esse jogo Se você nunca joga ele, você vai ficar nem louco assim Olha, ela consegue três dashs Tem uma trap ali Cadê? Ah, meu, a gente vai perder Eu não vou fazer bicho Tô ficando dangerous Vamos clã Ai, a gente vai ficar, a gente pegou Vamos Nós gostei muito desse jogo Mas eu tenho que dar uma melhorada Na minha sensibilidade, tá muito rápido Vocês não devem estar entendendo nada, né Porque o negócio tá muito rápido Onde que os caras vêm, eu nem sei Tem que pegar os caras por trás Ele tá aqui Caramba, são 3, servidor Como que eu dá esse tiro louco Não tô entendendo mais nada o que tá acontecendo Cadê? Não, a gente vai deixar ele pegar não Não, eu caí What the fuck Achei da hora isso de poder mudar o herói Me derramo Ah, ué, mentira Mentira Eu achei completamente mentira Achei muito ridículo Achei ofensivo Completamente ofensivo Oh, o que que é isso? Kugura Como decorar Quem tem que votar pros caras Eu não vou votar, não sei quem era quem Avalia essa partida Melhor da carreira Precisão da minha arma 22% Ah, só que 10 E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Essa foi a minha primeira partida em Overwatch Fiquei perdida Não é perdida que segue um tiroteio Mas deu aí pra mostrar um pouco do jogo Eu espero que vocês tenham gostado Provavelmente vai ter mais Overwatch Sohoho Não sei E é isso Tchau 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 Tchau